Alô amigos, bem-vindos à sétima temporada de entrevistas aqui do Disco Voador. Eu sou Ramão Ducine, vocês já devem ter me visto em alguma das outras 300 entrevistas que eu já fiz ao longo dos últimos 4 anos, mas o que importa é que agora, sétima temporada, estamos de volta com 16 entrevistas inéditas, a maioria delas com convidados que nunca tinham participado aqui do Disco Voador. E ninguém melhor para começar essa temporada do que o grande Odair José. Odair José, ídolo de muita gente, meu também, claro, que já esteve aqui no Disco Voador em 2021, falando sobre o seu lendário disco O Filho de José e Maria, mas que agora está de volta numa entrevista inédita, contando todos os detalhes de seu mais recente disco, Seres Humanos e a Inteligência Artificial. Como o nome já diz, o Odair abusou do uso da Inteligência Artificial nesse disco, abusou no melhor dos sentidos. Mostrou para todo mundo como é que dá para usar a Inteligência Artificial para algo positivo. Mostrou como que se usa a Inteligência Artificial na música, compondo músicas inéditas, tocando com referências, inclusive, de outras grandes bandas do passado. Ele vai contar tudo isso na entrevista e também vai fazer um faixa-faixa com todas as músicas. Ele vai comentar todas as músicas que ele escreveu e gravou nesse disco. Odair José é sempre garantia de uma entrevista ótima. E vocês vão ver que, nesse episódio de hoje, a estreia da sétima temporada do Disco Voador não foi diferente. Odair José, cara, eu estou muito feliz, muito animado de a gente poder bater esse papo. Eu sou um grande fã, se eu, a gente já teve chance de conversar numa outra oportunidade. E é sempre bom ouvir as tuas histórias, tuas opiniões, porque você é um cara diferenciado mesmo. Obrigado por ter topado conversar comigo mais uma vez. Prazer, Ramon. Odair, eu quero começar localizando o pessoal aqui que está nos assistindo, porque você acaba de lançar um disco novo, Seres Humanos e a Inteligência Artificial. E é um disco onde a gente vai, claro, mergulhar profundamente nele, mas é um disco que tem uma característica diferente, vamos dizer assim, que é, como o nome já diz, o uso da inteligência artificial. Eu queria voltar um dedinho no tempo e te fazer a seguinte pergunta pra gente começar. A gente está gravando essa entrevista em agosto de 2024 e nos últimos quatro anos, quatro para cinco anos, a gente viveu uma pandemia e uma explosão da inteligência artificial. As duas coisas, apesar de uma ser muito ruim e a outra, a gente está descobrindo ainda os benefícios, as duas coisas podem ser vistas de diferentes ângulos. Qual das duas coisas te impacta mais? O que a gente passou na pandemia, o terror da pandemia, ou o uso da inteligência artificial que a gente ainda não sabe onde a gente pode chegar? Olha, Ramon, interessante esse início da sua conversa, porque me permite fazer uma leitura e uma viagem nisso que você está falando. Quando, em 2019, quando eu lanço o disco Invernar na Casa das Moças, ouvindo o rádio, a gente se preparava para fazer uma viagem, uma turnê pelo Brasil para mostrar o show. Chegamos a fazer em São Paulo e eu cheguei depois, estava rolando essa coisa de, vai rolar essa coisa da pandemia e tal, eu falei, vai, acho que a gente não vai fazer a viagem. Eu falei para o rapaziada, vai rolar uma coisa muito pesada e a gente vai parar. Aí todo mundo me olhou com o cara e falou, quer dizer, o que esse cara está falando e tal. E não deu outra. Em seguida, a coisa rolou mesmo e parou tudo. E todo mundo sabe como aquilo foi estranho, porque a gente ainda não tinha vivido uma pandemia na nossa geração. A gente sabe de coisas do passado, como outras, peste negra e coisas e tal, mas só de ouvir falar. Então, eu estou falando isso pelo seguinte, porque eu achei que naquele momento, com tudo aquilo, todo mundo meio assustado, eu fiquei muito assustado também, mas eu sempre fui muito assim, eu fico assustado com as coisas, mas eu as aceito porque eu acho que as coisas são possíveis de acontecer, sejam elas boas ou ruins. E eu pensei assim, agora, aí começou todo aquele processo da pandemia, eu, inclusive, naquele... Aí eu comecei a observar o ser humano, porque eu sempre fiz isso, eu sempre trabalhei, as pessoas às vezes não se atentaram muito ao meu trabalho, mas o meu trabalho desde o início, desde quando lá eu conheci o Mauro Motto, o Raul Zito, lá na CBS, Renato Barros e Rocine Pinto e muita gente boa por ali, eu já fazia observações sobre o ser humano, que trazia, as minhas músicas eram feitas assim, eu observo e escrevo sobre aquilo que eu estou observando. E na pandemia, eu percebi que o ser humano, eu falei, pô, o ser humano não está entendendo. Depois, passada, eu comecei a pensar nesse projeto do disco, para falar dos seres humanos. Aí eu comecei a pensar, vou fazer um disco, falando do ser humano, no sentido de fazer a minha leitura e dar um toque neles, ó, vocês prestam mais atenção nas coisas, vocês estão, às vezes, minimizando situações, ou então não estão... É como se fala, se capacitando para entender melhor as coisas, vocês estão muito... Daí, inclusive, vem uma frase de uma música minha, desse disco, que diz, estamos caminhando para o abismo da evolução. Mas aí, com a pandemia, eu percebi que o ser humano, de um modo geral, na minha opinião, evidentemente que existe sim as exceções, nada é uma regra, mas eu percebi que o ser humano não estava entendendo nada e nem ligando para nada. Eu falei, que horror, as pessoas não estão percebendo... E que era o momento, eu achava eu, importante para as pessoas se observarem melhor, porque houve uma parada geral, houve um time, eu parei aí, porque agora existe isso. E que as pessoas olhassem para elas mesmas, para as outras pessoas que estavam em volta delas, que as pessoas procurassem outros valores que eles estavam deixando de lado, sem abrir mão dos valores novos, mas que a coisa andasse junto. E eu vi que não foi assim. Aí eu comecei a pensar nos seres humanos. Quando chega a possibilidade dessa coisa da inteligência artificial, mesmo sem eu pensar que eu iria usar ela no meu disco ou não, eu já pensei que o disco chamaria Seres Humanos e a Inteligência Artificial, mesmo sem eu saber o que seria a inteligência e de que forma eu poderia até me envolver com ela. Mas me passou pela minha leitura que a inteligência artificial, como mais um programa de computação, essa coisa toda, da tecnologia, que ela viria... Porque, na verdade, quando eu falo dos seres humanos e a inteligência artificial, eu não estou, Ramon, me referindo exatamente, ou não precisamente, ao que eu estou usando no disco. Eu estou fazendo uma leitura de ser humano com uma tecnologia pesada, uma coisa permanente, uma coisa que está aí, que é real, e que vai impactar ou vai participar da vida do ser humano daqui para frente. Não tem como ignorar isso. Ela vai estar em todos os segmentos da vida. E eu vi isso lá atrás. Então, eu quis fazer um paralelo. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a capa do disco, que ele vai sair em um álbum. Eu quis fazer uma coisa meio alienígena, meio assim, meio a coisa assim. Eu quis fazer um paralelo como se a inteligência artificial fosse um aviso, fosse um paralelo ao ser humano para caminhar junto. Estamos caminhando junto e eu estou de olho em vocês. E vocês também fiquem de olho em mim. A gente vai caminhar junto. Então, a ideia básica foi essa. Então, as duas coisas se misturaram nas minhas observações. A gente ouvindo o disco, e, sobretudo, prestando atenção nas letras, a gente percebe bem essa mistura. A gente, como eu tinha te falado antes da gente começar a gravar, a gente vai fazer um faixa a faixa do disco com alguns comentários seus, claro. Mas eu acho legal a gente começar já pensando diretamente no disco com a pergunta que eu acho que deve mover a feitura do disco. Você se lembra a primeiríssima vez, o primeiríssimo dia que você teve contato com a inteligência artificial? Então, a ideia desse disco inicial é assim. Eu ia primeiro fazer ele com o Azimuth, com a ausência do Zé Roberto, mas com o Kiko, mas ainda com o Mamão e com o Alexandre. Eu já tinha tocado com eles e falei, vou fazer um disco com eles. Não era mais o Zé Roberto, mas era o Kiko, que eu acho um excelente músico. E eu estava ali. Aí, de repente, o Mamão faleceu. Então, o Mamão faleceu. E também as coisas estavam ficando muito difíceis. Aí eu decidi que eu ia fazer um disco eu e o Júnior Freitas sozinhos. A gente tem um estúdio em casa, eu ia fazer um disco sozinho. Porque eu falei, vou fazer um disco, porque a minha leitura é assim. Eu vou com os músicos para o estúdio, eu fiquei pensando, e aí você pede uma coisa ao músico. Tocar com o músico é uma delícia. Você vai para o estúdio, você tem uma ideia. Isso sempre foi assim, não é agora. Desde lá, quando eu comecei gravando, em 1969. Você tem uma ideia de como você vai executar aquilo no estúdio, tocando, e chega lá, porque tem outras pessoas envolvidas, a ideia se modifica. Cada um traz a sua leitura da coisa e vai ali, de repente, um traz uma coisa que você gosta mais, ou mesmo quando você não gosta, você percebe que não adianta insistir, porque eles estão com aquela tendência de fazer daquele jeito. E a música termina ficando, às vezes, não com a cara que você imaginou. Então, quando eu pensei em fazer o disco Eugênio Freitas, porque ele é muito instrumentista, eu falei, eu vou forçar a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E eu, por incrível que pareça, pode ser a coisa, pode ser meio incoerente, eu queria fazer um disco com o som mais analógico possível. E acho que consegui. O que acontece é assim, aí começamos com esse processo de fazer a gente mesmo. Aí, no início desse processo, a gente caminhando com esse processo, que isso não foi uma coisa rápida, a gente demorou, ele demorou a entender o que eu queria, escrevendo ali as coisas e tal, tentando tocar uma coisa ou outra. Nesse texto inteirinho, eu já estou sabendo da inteligência artificial, às vezes, a gente conversava sobre isso. Aí, de repente, eu falei para ele, que tal a gente ver o que a inteligência faz. Ele falou, ah, é uma coisa meio acômica, não sei, isso não funciona, isso ainda não é para agora e tal. Eu falei, tá bom, mas uma hora eu gostaria de ver se você pudesse me mostrar, você que está mexendo e gravando, como é que isso funciona. E nós tínhamos feito uma música, que está no disco, chamada Submisso, que é uma balada tranquila, uma coisa tranquila, que a tendência era para fazer uma leitura do ser humano quando ele é submisso. Ele pode ser submisso ao poder, ele pode ser submisso ao vício, ele pode ser submisso ao amor, de várias maneiras. Essa é a letra da música, é a intenção. Mas a música seria uma baladona, só com uma bateria, um baixo, um piano, umas cordas, uma coisa, um violão. E ele tinha gravado isso, e eu também tinha gravado uns violões, tinha gravado umas coisas, umas ideias de guitarra, e ele tinha feito aquilo. E estava bom. Um dia ele me chamou e falou, eu queria que você ouvisse uma coisa aqui. Aí eu fui dar o Vi. Eu quero que você escuta o submisso aqui, para você ver o que você acha, o que está aí. Aí eu ouvi, Ramon, eu ouvi que estava diferente. Eu falei, isso não é o que estava gravado. Isso não é aquilo que a gente fez ainda há pouco, ou há dois dias atrás. Aí eu falei, sim, está diferente, mas por que está diferente? Ele falou, então, na sua insistência, eu resolvi fazer o seguinte, eu mandei a inteligência oficial tocar tudo o que nós tocamos. Então ela está tocando. o contrabaixo, que era elétrico, ela tocou ele como acústico, ela está fazendo o piano, ela programou a bateria, que é uma bateria que era programada mesmo, não era tocada. Isso você vai perceber que as minhas baterias do disco, ela tem uma tendência a procurar lembrar uma mão, porque é a forma que eu gosto que toque. Aí eu vi que estava diferente, mas estava um diferente, não cômico, como ele falou. Estava um diferente, bom. Falei, mas aí eu fui me interrompendo, como é que ela tocou? Ela falou, então, a gente consegue, como é que a gente pode fazer com que ela funcione? Ele falou, a gente consegue fazer com que ela funcione assim, ela toca o que a gente, a gente toca, e tenta fazer com que ela toque aquilo que a gente já tocou. E aí você vai ter que ter muita paciência e muitos caminhos para fazer ela chegar aí, porque ela não, o banco de dados dela não é assim uma coisa, você não pode dar nomes, por exemplo, eu quero que você toque esse baixo tipo Paul McCartney, que ela não faz isso. Você tem, se você quer um baixo tipo Paul McCartney, você tem que ir por caminhos induzindo ela para ela chegar lá. Aí eu fui começando a entender, esse foi o meu primeiro contato com a inteligência. Entendi. E adorei a referência que você disse, a bateria que lembrasse o Mamão, porque é uma assinatura. Cara, para mim, evidentemente, com todo respeito aos outros, para mim foi um uso de percussão que melhor eu toquei, assim que nos entendemos, a virada na hora certa, o sentimento na hora certa, porque a percussão, muitas vezes, o cara toca a bateria, Ramon, mas ele toca a bateria, o Mamão tocava a música, então é diferente. Isso aí. O Mamão, eu faço questão de dizer aqui também, Odair, essa sua entrevista aqui, a gente está gravando a sétima temporada de entrevistas e o episódio número um, ou seja, a entrevista número um da primeira temporada foi o Mamão. Então, fico muito feliz de você lembrar dele e eu também sempre lembro com o maior carinho. Eu tenho carinho de dar uma pele ao Mamão, conheci o Mamão, ele era daquele conjunto, acho que o Youngster, não sei como é que chama. gravaram até com o Roberto, os primeiros discos do Roberto eram o Youngster, não sei se era o Mamão, mas era o Youngster. Eu lembro dele gravando com o Roberto, mas eu lembro dele na banda. Odair, então, a rigor, voltando a falar do disco, a rigor, todas as músicas foram tocadas, ensinadas para a inteligência artificial ou alguém toca, algum humano toca mesmo? Não, o Júnior tocou, tem muita coisa que é do Júnior, porque assim, nem tudo, o Ramon, que ela tocou, a gente concordou. Entendi. O que ficou assim, ela foi testada em todas as faixas. Então, tem determinada coisa que a gente não concordou com o que ela fez. E não tentou tirar dela aquilo que eu queria, por exemplo, para a música. Mas, então, tem coisas do Júnior tocando, eu tocando violão, e tal, mas, vamos dizer assim, 70% está tocado por ela. E outra coisa, a gente tem os arranjos de cordas, mas aí o Júnior passava, escrevia, botava lá para ela ler, e ela mandava aqueles arranjos, cara, é muito louco. E outra coisa, por exemplo, eu tinha pensado em fazer assim, mas eu falei, vou mandar mixar e masterizar em Aber Road. O meu disco, Gatos e Rato, eu mandei fazer isso nos Estados Unidos, com um engenheiro muito famoso, que já tinha trabalhado até com o Jimmy Hendrix, ele novinho, o Jimmy Hendrix, mais velho, um senhorzinho lá, mandei para lá, falei, esse agora eu vou mandar para a Aber Road, para eles mixarem e masterizar mandado para mim. Aí eu pensei assim, aí depois, no meio do caminho, eu pensei assim, falei, pô, aí eu mando para os caras, aqui não vai uma acusação, é apenas uma suposição, aí eu mando para os caras, os caras mandam a inteligência, o programa, mixar e masterizar e me devolve, me cobrou a grana e me devolve. Falei, quer saber, vou fazer eu mesmo, a gente vai fazer com a inteligência artificial. Então, ela ajudou na mixagem e ela foi quem masterizou o disco e essas ideias da capa, que a gente fez imagens de clipe e de tudo, também feito por ela. Eu vou te perguntar uma outra coisa, você falou aí de Abbey Road, quem sabe o pessoal podia fazer a inteligência artificial também, mas fiquei pensando aqui, Odair, quando você contou essa ideia, tipo, vou fazer um disco usando a inteligência artificial, quando você contou para alguém que não estava naturalmente envolvido com o disco, teve alguém que achou que você estava meio doido? Todo mundo, todo mundo, por várias razões, inclusive a minha fé mesmo, porque você está fazendo um disco conto, eu falei, nós estamos usando a inteligência artificial, vai ser louco, o que é isso? E, por exemplo, eu tenho uma banda que toca comigo, um toca há 17 anos, um toca há 15 anos, o Júnior Freitas também toca comigo, ele já tocou guitarra, já tocou piano, hoje ele toca baixo, e tudo, tudo que eu documentei com ele, rolou tipo assim, não é a gente que vai gravar, como é que ele vai fazer coisa com a inteligência artificial, com o Júnior Freitas, inteligência artificial. Então, além de rolar uma desconfiança, uma crise, que eu sei também de pessoas que têm estúdios, que já trabalharam comigo, que devem, até hoje, estar falando, esse cara não merece mais o discreto da gente, porque ele está fazendo uma coisa que é contrário ao músico, que é contrário aos estúdios de gravação, sou contrário a nada, Ramon, eu apenas estou, eu apenas, como sempre, estou tentando me adaptar a uma realidade que existe, não sou eu, outro dia mesmo eu ouvi o Paul McCartney falando que acho que é um dos músicos mais bem sucedidos desse planeta, você pode até não gostar do que ele faz, mas ele é o mais bem sucedido em todos os sentidos, ele dizendo, o futuro da música está sim na inteligência artificial. Então, as pessoas viraram a cara assim, quando tomaram conhecimento, e acho que até hoje o nego ainda pensa assim, para uma qual é a dele. Como eu já ouvi o nego dizer, por exemplo, eu ouvi uma matéria que saiu na Carta Capital, muito bem escrita, agradeço a matéria sobre o meu trabalho desse disco, mas dizendo que, ah, mas programas de computação dentro do estúdio sempre existiam, a inteligência artificial não funciona dessa maneira, as pessoas, as pessoas têm que parar de minimizar a inteligência artificial, as pessoas têm que ficar mais atentas, por isso que eu te falei lá no início, quando eu coloco seres humanos e a inteligência artificial é para que as pessoas, e ainda pouca gente se tocou nisso, eu estou querendo fazer um paralelo de ser humano com a inteligência artificial, que é uma coisa que vai estar por aí, por exemplo, já tem filmes, enquanto o cinema se antecipa as coisas, é porque vai acontecer, é como Leonardo da Vinci que desenhou o helicóptero, o trem antes de existir, o cinema é a mesma coisa, o cinema tem muito disso, o cinema já está fazendo filme que os caras fazem a inteligência artificial como pessoa, e no final tem um filme maluco aí que a inteligência artificial se revolta e mata o seu próprio criador, e passa ela a dominar a situação, então eu estou querendo dizer para as pessoas que é nesse sentido, mas as pessoas realmente torceram a cara, e devem estar torcendo até agora. Você falou do Paul McCartney, uma das coisas mais legais que a gente viu aí nos últimos dois, três anos foi a nova música, entre aspas, nova música dos Beatles, que foi, aquilo ali é uma forma de inteligência artificial, separar a voz do John Lennon de uma fitinha que estava mal conservada e tudo, e eles poderem tocar por cima, então, assim, é uma prova de que a inteligência artificial trabalha, se for bem ensinada, trabalha a favor da música. A favor, a favor é uma aliada, o que eu tenho com as pessoas nas minhas entrevistas, nas minhas conversas, tira essa de ser um inimigo, de ser um intruso, porque não é, não é, ah, mas tem pessoas que não vão ter ética, aí já é uma outra coisa, aí é uma questão de ética, nós, os seres humanos, realmente, às vezes, não temos uma ética, os bichos, os outros animais, têm mais ética do que a gente, a gente, às vezes, isso é claro, então, aí já é uma coisa que tem que ser visto, é do próprio ser humano, agora, que ela é uma inimiga, não é, ela é uma aliada, e é assim, viu, Ramon? Em todos os sentidos, vai ser no agronegócio, vai ser no jornalismo, vai ser na ciência, vai ser no futebol, se não já deve estar usando para estudar o adversário, a inteligência artificial vai estar em todo segmento do ser humano, é isso que eu quero, eu quero trazer, a ideia do meu disco, é a mesma coisa da pílula, quando eu fiz a música da pílula, porque na década de 60, quando apareceu o anticoncepcional, as pessoas tinham esse mesmo negócio, que pílula, que não sei o que, você não podia nem falar de um assunto, era tido como indelicado, se você estivesse em uma roda de pessoas, falasse do anticoncepcional, dizia, não traga mais esse cara, não é esse cara, é um grosso, eu peguei, fiz a música, para trazer aquilo para um debate, vamos debater essa coisa, a inteligência artificial está fazendo a mesma coisa, e eu sei que nem sou o primeiro, como você citou, agora, dos Beatles, já tem gente fazendo isso há muito tempo, eu simplesmente quis chamar a atenção e botei na capa do disco. Tá certo. O Daí, a gente vai fazer um pequeno faixa a faixa aqui, vamos comentar rapidamente todas as faixas do disco, eu vou citar as faixas, e você me conta alguma coisa que você acha legal de contar. O disco abre com a música Seres Humanos, e a primeira voz que a gente ouve no disco não é a sua, é um robô, é um extraterrestre, o que você quis dizer com aquilo? Eu quis dizer isso aí, é um robô, é um extraterrestre, como a capa do disco já passa essa ideia. Eu estou sendo coerente com a capa do disco. E o que eu estou sendo coerente também é o seguinte, é que eu começo fazendo uma dissertação para chamar a atenção das pessoas para um fato, eu busco sempre na frente, como tem o filho de José Maria, para analisar um fato que eu acho que está acontecendo no dia a dia das pessoas. Por exemplo, nos seres humanos, eu faço uma análise onde eu quero dizer no conteúdo da letra que fidelidade numa relação ela só funciona se for combinado e se for feito em cima de plena liberdade dos envolvidos. Então, aí vem a pessoa como se fosse do além, como se fosse em nome de alguma coisa, como se fosse, olha, vamos fazer uma experiência nesse sentido e a pessoa fica aconselhando. Aí eu pensei que eu poderia, eu mesmo ia falar, eu poderia trazer um companheiro para falar? Eu falei, bom, eu já tinha várias músicas no passado que eu mesmo já falei e depois cantei. O Roberto Carlos já fez isso, muita gente já fez isso. Eu falei, então eu seria chover no molhado. Eu falei, eu vou começar o disco sendo coerente, quem vai falar é a inteligência artificial. Tá certo. Na segunda canção tem uma frase que diz assim, o sono é o ensaio da vida nos preparando para a morte. Não parece meio, você não acha que parece meio antagônico, vamos dizer assim, uma música feita com o auxílio de uma tecnologia que vai durar para sempre, falando de finitude. Você também não acha que a inteligência artificial é um jeito de eternizar tudo? É um jeito de eternizar, mas não o ser humano seria eternizado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, até o Renato Massa, que toca hoje bateria no Azimut, no lugar de uma mão, ele ouviu essa música, a gente fez um show junto lá, tocamos junto o Filho José Maria no festival Psico lá em Belém, e dentro do, enquanto eu estou indo para o estádio, eu só fejei essa música e ele virou para mim e disse assim, que música é essa? Eu falei, é um disco que eu vou fazer aí. Ele falou, você é espírita? Eu falei, não sei se sou. Por quê? Porque isso é música de espírita. O que eu estou querendo dizer, você falou assim, o que eu estou querendo dizer em todo disco, o que eu estou querendo dizer em todo o disco, é para as pessoas prestar atenção no que eles estão fazendo como seres humanos. Vamos fazer as leituras, como eu te falei no início, lá na pandemia, as pessoas não se observam, as pessoas estão plugadas numa coisa assim, as pessoas estão deixando a sua vida, as suas decisões, na mão da tecnologia. e a tecnologia, ela tem que ser aliada, ela não pode ser a comandante da coisa. As pessoas, está tudo ali, elas não... Eu quero isso, vai, ela tem a tecnologia, eu quero isso. Quando eu digo, o negócio do sono, assim, eu queria que as pessoas parassem para pensar, porque as pessoas têm muito... Eu vou brincar o tempo todo em cada faixa com uma coisa da vida ligada ao ser humano, coisas que eu acho que o ser humano não está prestando atenção, como eu falei, da liberdade que tem que haver entre os casais, liberdade, mas de uma forma transparente. Quer transar com outro? Vai. Mas o cara vai sabendo se aceita aquilo ou não, se aquilo vai ser melhor para a relação ou não. É permitido. Mas é uma coisa transparente, não precisa ser escondido como a sociedade gosta de fazer. Então, no sono, assim, você já parou, porque eu mesmo parei para pensar, para que é o sono, na verdade? Como o sono, o sono é para descansar o corpo, às vezes você está dormindo, você sonha, aí eu pensei comigo, eu sonho também, para que serve o sonho? Porque o sonho, na verdade, na minha cabeça, eu cheguei à conclusão que ele é, quando você dorme, você liberta a sua mente para encontros aleatórios. Aí eu pensei comigo, quando você não sonha, você fica nada, você dormiu, você é nada. Aí eu cheguei, na minha opinião, eu cheguei à conclusão de que o sono pode ser, sim, a vida nos ensaiando, como se eu fosse um projeto da vida, para aceitarmos melhor a morte, que o ser humano insiste, na sua maioria das vezes, em não aceitar a morte como morte, como fim de tudo, como uma coisa já tratada, como combinada. Porque a única coisa que você tem certa na vida, que você pode ter certeza, é a sua morte. e as pessoas vêem mais certo a riqueza dela, podem ver mais certo a conquista dela pessoal, de um jeito ou de outro, mas não vê a morte como uma coisa certa, ela fica tentando driblar a morte. Então eu faço essa brincadeira de que o sono é o ensaio da vida, nos preparando para a morte, porque parece que a gente não está preparado. Em seguida, a gente tem outras frases, que são, vamos dizer assim, totalmente o Adair José, por exemplo, O Diabo Se Diverte Vendo a Gente Pensar, isso é a sua cara, parece que são músicas que são o tipo de frases provocativas que você escreveu ao longo da sua carreira, uma assinatura tua, eu acho incrível isso. Então, eu costumo dizer para as pessoas que esse disco lembra muito o Adair José da década de 70, no seu formato e na intenção dos recados, das mensagens. e legal que você veja dessa forma, porque, assim, eu convivi lá atrás, falamos aqui do Mauro Mota, falamos de várias pessoas, falei do Raul Zito, eu me lembro de umas conversas minhas com o Raul Zito, o Raul Seixas, é que, assim, a gente tem que achar uma maneira de se colocar no mercado, porque a gente vem depois, você vem depois da Bossa Nova, depois da Jovem Guarda, depois disso, depois daquilo, que de que forma? Ele achou o jeito dele, eu achei o meu, que é de que forma fazer? Você fazer essas catar o ser humano e chamar a atenção dele e provocar a ele, por exemplo, na sua... O ser humano, ele é muito esquisito, o Ramon, nós como ser humano, estou falando, estou me incluindo, quando eu faço, eu vou tirar você desse lugar, o cara que se apaixona por uma prostituta, aquilo era inconcebível, como é que o cara se apaixona por uma prostituta? A prostituta serve para eu ir lá, fazer minhas brincadeiras, mas eu não posso me apaixonar. Então, e outras coisas mais, o quanto nós somos às vezes hipócritas, então, o diabo se diverte com tudo isso. Exatamente. A seguir, na próxima música, a gente tem outros momentos interessantes, por exemplo, a roupa é uma armadura protegendo o proibido, uma espécie de censura, confesso que prefiro o que fica mais exposto. Essa música não necessariamente é sobre roupa, não necessariamente, mas de uma certa forma também é, porque você vê bem, você vai lá atrás, o cara botou uma folha, aí eu vou na literatura, aí eu vou na história da humanidade, por que o cara botou uma folha e escondeu? Foi de vergonha? Foi com medo de ser? Sabe, parece que rola uma vergonha quando a pessoa está nua. Eu parto daquele princípio assim, por exemplo, vou falar da mulher, eu sou homem, a mulher se veste para encantar o olhar que é a cobiça, que na verdade fica muito mais cobiçado e encantado quando ela se despe. Então, a brincadeira da roupa é essa, a roupa serve para isso, serve para aquilo, para aquilo, mas eu prefiro ver você sem roupa. Acerto. Mais adiante, na próxima música, a gente tem o cantor da pílula falando sobre DNA. É. Então, veja bem, aí o DNA, ele foi inclusive o símbolo que saiu primeiro, porque, assim, a gente como ser humano, Ramon, a gente, às vezes, nós temos o hábito de justificar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas incompetências. Às vezes, você não se esforça para ser um ser humano melhor, você até sabe que está fazendo a coisa errada, mas se aquele errado ele vai te beneficiar, então vamos fazer o errado, porque os meios justificam o fim, essa coisa toda. E eu falei assim, e o ser humano, às vezes, não é que seja um hábito do ser humano, bota a culpa no DNA. Não, é culpa do DNA, é culpa da minha genética, eu sou assim mesmo. Tem aquele negócio, ele puxou o pai, ou ele puxou não sei quem, e tal e tal. E eu uso nessa música também um alerta para as pessoas, olha, presta atenção, no seu DNA mesmo, peça atenção no que está acontecendo com você, porque nós estamos caminhando para um abismo da involução. O ser humano está involuindo, volto a dizer, não é uma regra, existem exceções, mas de um modo geral, na minha opinião, o ser humano não está evoluindo coisa nenhuma. E o DNA é uma maneira de cutucar isso, porque existe muito egoísmo, existe muita hipocrisia, continua existindo, desde quando, eu volto ao negócio do repetição, desde quando o mundo é mundo, que as coisas estão, a gente está sempre repetindo os mesmos erros, os mesmos defeitos, a gente repete mais os mesmos erros do que as nossas virtudes, sabe? A gente tem mania de repetir mais o que está errado do que o que está certo. Então, o DNA é para falar dessas coisas. Quando a gente começou a conversa, eu mencionei, fiz um paralelo entre a inteligência artificial e a pandemia, e você citou pela primeira vez essa palavra involução, ou seja, o ser humano, em sua maioria, andando para trás, vamos dizer assim. Nenhum exemplo mais interessante do que a própria pandemia, porque alguns seres humanos com uma capacidade de inteligência brilhante desenvolveram as vacinas para a gente poder sair da pandemia, enquanto uma leva de gente fez campanha contra para que atrasasse mais ainda o final desse troço. Mas, enfim. Eu sei, mano. Então, eu tinha, Ramon, que fazer um disco chamado Seres Humanos. Eu poderia ter feito as letras até de uma forma mais crítica, mais pesada. Mas eu falei, eu não tenho esse direito, então eu vou pegar mais leve. Mas o ser humano, é para o diabo achar graça mesmo. Cara, você fez uma música falando de bipolaridade. Eu achei esse tema curioso, porque você é um cara, todo mundo sabe, não preciso ficar repetindo, mas todo mundo sabe que você é um cara que tratou de temas espinhosos ao longo da sua carreira. E aí você faz uma música chamada Bipolar. Então, eu fiquei pensando assim, até, aliás, essa música, achei até impressionante, porque com vários jornalistas com quais eu falei sobre o disco, eles sempre iam nela, sempre vão nela. Ela chamou a atenção, ela é um baladão, inclusive a bateria tocada pela inteligência artificial. E a bateria mais lembra o mamão. A gente conseguiu fazer ela entender o mamão. E quem toca essa bateria é a inteligência artificial. Então, porque eu resolvi tratar a bipolaridade como uma coisa positiva. Baseada em quê? Baseada em uma leitura que só o bipolar e só a bipolaridade vista de uma forma positiva poderia ser a resposta e resolver o assunto que eu queria tratar na música. Por exemplo, dentro de toda pessoa, você, eu, toda pessoa, existe uma outra pessoa que também quer participar da vida, quer sair. Mas a gente, às vezes, não deixa ela sair com medo de não dominar o que vai sair. Você, às vezes, então você se esconde, você é uma pessoa incompleta, porque aquela não sai. e o bipolar, ele deixa sair. Ele deixa essa fera ir para fora. E eu tratei isso de uma forma positiva. Não entendo de medicina, não entendo da ciência, não sei se a bipolaridade pode ser vista como uma coisa positiva, mas foi como eu vi. Em seguida, mais uma vez, você já tratou de bipolaridade, claro, já tratou de empregadas domésticas, pílula, o homem que se apaixona por uma prostituta e tantos outros temas, homossexualidade, etc. E aí você se denomina agora, nessa música, pelo menos, o porta-voz da verdade. Todos esses temas ditos, polêmicos que você já tratou, todos eles são verdade. Demorou 50 anos ou mais para você carimbar isso? Eu, na verdade, fiquei feliz quando consegui fazer essa música, porque, na verdade, eu tenho todos rock mesmo nesse disco, que é o DNA e o porta-voz. Eu acho que são... A nível de guitarra, essas coisas, são dois rock. Porque o rock não precisa ser instrumental, ele pode ser um rock de atitude, de letra, de qualquer coisa, de comportamento. mas o porta-voz, eu fiquei feliz quando fiz, porque, não que eu me sinta um porta-voz, mas eu acho que eu sempre quis, eu sempre quis, Ramon, isso é sincero, é verdade. Cara, estou fazendo 76 anos agora, no dia 16 de agosto, daqui a três dias. Então, eu estou mexendo com música desde a minha adolescência, mesmo jovem, eu estou há muitos anos e eu sempre quis, através do meu trabalho, eu sempre quis que o meu trabalho, as minhas músicas fossem relevantes no sentido de cutucar as pessoas. Eu vou te dar exemplo, então eu sempre quis ser esse porta-voz, eu vou te dar exemplo, se você já citou algumas músicas, por exemplo, a pílula. Quando a pílula é proibida, que o jurídico da empresa, da Poligrame, leva até Brasília para falar com uma pessoa importante, para que pudesse liberar a canção, e que a pessoa me diz que não ia liberar, diz para mim, para o advogado, que não ia liberar, porque o sistema não ia liberar, porque existia dentro do sistema uma proposta de distribuir pílulas concepcionais gratuitamente na rede hospitalar pública, para que as pessoas tomassem, e que não ia ser legal um programa dizendo, tome a pílula, e um cara cantando uma música, para de tomar a pílula. Eu fui a pouca das poucas vezes que eu participei da conversa, que me aconselharam a ficar calado, só ficar sentado ali com cara de bonzinho, para ver se liberava a música. Eu falei, se eu explicar uma coisa para o senhor, eu sou uma pessoa que cutuca as pessoas, e vou na cabeça delas, que o senhor quer atingir. Por exemplo, as pessoas que o senhor quer atingir, é o público que eu atinjo, eu consigo chegar neles. Esse povo, eles são fechados, eles têm medo das coisas, eles não são intelectualizados, que faz uma leitura rápida, entende o pró e o contra rapidamente. Eles são cabreiros, eles não são fáceis. Então, eles acham que pílula não é assim, que pílula pode ser uma coisa do diabo, coisa... Então, eu levando a minha música, eu estou explicando para eles o que é a pílula e quebrando esse medo. Se o senhor deixar a minha música tocar, talvez o projeto dê certo. Não foi assim que ele entendeu, a música continuou proibida, a música mesmo proibida fez um puta de um sucesso, e o projeto deles um grande fracasso. Então, eu sempre quis ser esse porta-voz. Quando é o negócio da empregada, que as pessoas... Existe até uma certa brincadeira com receita da empregada, mas não pode ser vista como brincadeira. Porque no ano de 73, a empregada doméstica não era vista como profissão. Ela era assim, como um agregado da família. O governo não reconhecia como profissão, a sociedade não reconhecia. Isso só foi acontecer 40 anos, 45 anos depois, sei lá, no governo da Dilma Rousseff, coisa parecida. Então, eu já estava sendo o porta-voz. Quando eu saio de defesa da liberdade das pessoas fazerem da sua vida o que elas querem, seja usar droga, seja fazer opção sexual do jeito que ela quiser, a pessoa fazer da sua vida o que ela quer, ela ter liberdade pra isso, eu também estou querendo ser um porta-voz pra dizer pra sociedade hipócrita, pra esse falso moralismo, se toca, malandro, não é por aí. Então, e assim foi, foi sempre assim. Quando fiz o Filho de José e Maria foram um monte de recados. Então, eu me considero, sim, um porta-voz. E agora estou dando mais um recado. Então, por isso que eu gostei muito de ter feito essa música. A seguir, a música Dizem, apesar de parecer triste, ela tem uma positividade e mostra que você tem que ser positivo, que sempre tem um lado bom, que apesar de tudo, dá pra olhar o lado bom das coisas. E nós voltando ao negócio da inteligência artificial, nós temos ali, por exemplo, do porta-voz, nós temos participação dela na percussão, nós temos participação dela no piano, nós temos participação dela em algumas coisas ali. E quando vem essa coisa brejeira, depois de um rock, meio Led Zeppelin, que é o porta-voz, desculpe a pretensão, vem essa coisa brejeira, meio goiana, e você falou que é uma música positiva, e é. Porque o que eu estou querendo passar nas minhas mensagens do disco é o que o ser humano vive. Por exemplo, ele vive, quando eu falo que o DNA está tudo ruim, mas eu falo também no Dizem, eu falo no porta-voz, presta atenção, porque no porta-voz, por exemplo, voltando a ele, eu digo para as pessoas que existem vários caminhos na vida, a vida tem vários caminhos, mas o final é um só. Eu venho para contrariar a sua vontade, porque a sua vontade não é a que tem que prevalecer, o que tem que prevalecer é o que é certo, é o que é bom para todo mundo, é o que é bom para o planeta, é o que é bom para o universo, e não a sua vontade egoísta. Isso é o que o porta-voz diz. E na faixa seguinte, que é o Dizem, que você falou que ela é positiva, ela é, para dizer para as pessoas o seguinte, quando uma coisa, quando você acha que está tudo ruim, que está tudo, eu sou o exemplo disso, eu já tive momentos na vida que eu pensei até, falei, pô, acho melhor a gente parar com isso, vamos acabar com a vida e tal, eu já tive isso, tanto é que eu não achava que eu fosse passar uns 35 anos de idade, eu achava que eu fosse morrer antes, achava que de repente a vida está um saco, está tudo muito ruim, tudo é triste, tudo é ruim, e eu digo, que mesmo você perdendo as coisas, mesmo você não, no caso eu sinto o amor, mesmo você estando só, mesmo você, eu digo isso para as pessoas que estão nos assistindo, mesmo você estando só, mesmo você estando quebrado financeiramente, mesmo o seu negócio não está dando certo, o seu trabalho não está atingindo os objetivos que você quer que atinja, pode ter certeza que nem tudo está perdido, existe um lado bom nas coisas, e você tem que aprender a ver o lado bom onde você não está conseguindo ver, essa é a mensagem da música. É verdade, você falou recentemente no programa do Marcelo Tais, sobre isso, que você um dia estava na Ponte Rio, Niterói, essas coisas assim, e cara, eu acho que se todo mundo pensasse assim, a gente de repente não teria tanta notícia ruim, porque é isso, por pior que seja, amanhã tem chance de ser um dia melhor do que hoje. É verdade. A seguir, a gente tem paixão, que é o momento onde o disco abre espaço para a gente lembrar a diferença entre o amor e a paixão, um tema que eu acho que nem a inteligência artificial consegue diferenciar, né? Acho que consegue. Consegue. Por exemplo, eu queria fazer, eu e o Júnior Feito queríamos fazer nessa faixa, aquela faixa 1 daquele disco, acho que é Devaru, que chama, do Klob Steel, Néstor Yang, faixa 1, ding, 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 a gente quis fazer aquilo ali, e a inteligência artificial nos ajudou bastante nessa base, nessas coisas todas, que a gente induziu ela para lá e ela nos levou um pouco para aquilo ali. Pelo menos eu achei que me agradou a forma que a base ficou. Com respeito ao tema, eu sempre tive uma curiosidade, não é bem uma curiosidade, eu sempre tive uma vontade que as pessoas discutissem mais abertamente as relações que as envolvem. E as pessoas não são abertas, por isso que eu falei lá atrás, no início do disco, dos seres humanos, que as pessoas têm que ser mais transparentes, as pessoas têm que dizer mais o que estão afim de fazer, o que estão sentindo, e no caso da paixão, as pessoas têm que saber que paixão é uma coisa, você falou que nem inteligência artificial define, mas define, se você conversar com ela, ela vai te definir o que é paixão, o que é amor, o que é sexo e tal, melhor do que o ser humano, porque ela vai ser prática, e na vida, e no sentimento, muito embora possa parecer incoerência da minha parte, mas você tem que ser prático, é como nós acabamos de falar do Dizem, você tem que ser prático, paixão é paixão, o que é paixão? Paixão é uma coisa que vem, mexe com a sua cabeça, te tira o fôlego, você perde o controle de tudo, você faz um monte de besteira, porque você está vivendo uma paixão, o amor o que é? O amor é uma coisa controlada, equilibrada, você vai fazer planos, paixão não tem plano, paixão é agora, e agora, e agora, e agora, sem passado, sem futuro, sem nada, é como o negócio do desejo, que também é outra coisa, o sexo é outra coisa, então eu acho que a música é boa, eu até venho tocando ela nos shows, é uma das duas que eu toco, toco ela, toco DNA, eu estou rodando as músicas, também tenho que tocar os clássicos, eu tenho rodado, desde julho mesmo, eu trabalhei muito, rodei o país, vários lugares do país, com shows, e eu tenho rodado, e eu toco ela, e as pessoas gostam. O desejo que você citou, é a próxima música, você diz que o amor sobrevive de um jeito plural, e hoje, enquanto a gente está falando aqui, nessa entrevista, essa é a música mais executada do disco nas plataformas, essa é a número um do disco nas plataformas, você atribui isso a quê? Fico feliz com a informação, eu não sabia, foi até um dado que você me deu para me prestar mais atenção no disco, porque disco é curioso, repertório é curioso, você sabe disso, repertório você pensa uma coisa e vem do nada, eu tenho vários fatos comigo na minha carreira, que eu pensava que uma música ia arrebentar tudo, de repente a faixa 4, que eu achava que não ia acontecer nada, foi a que identificou com as pessoas, mas eu fico feliz de saber que o desejo é isso, porque quando nós fizemos o desejo, que eu acho até, não sei se você concorda, nós conseguimos, junto com a inteligência, fazer um som meio Wildon, meio Cassiano, meio Timaya, uma coisa meio, você saindo do Leblon para pegar a Neymar ali na noite e tal, aquele negócio assim, e voltando ao sono, lá atrás, agora me lembrei do sono, você só falou do sono, da letra, aquele piano, Fender Holds, no sono, quem toca é a inteligência artificial, era a que toca, e eu duvido muito que o meu músico da banda não toque aquele piano, ninguém na banda toca aquele piano, não consegue, é um piano que está no nível de Hebron Hancock, talvez o Kiko, o Zé Roberto Bertrand pudesse tocar, pensei que você tinha pensado no Robson Jorge, o Robson Jorge também é o Urubu, nosso querido Urubu, nosso querido Robson Jorge, que tocou tanto piano no meu disco Filho de José e Maria tão bem, o Robson Jorge é um exemplo disso, bem lembrado, eu tenho uma faixa do meu disco de 76, que eu queria botar a música em cima da hora, e o disco tinha que ir para a fábrica na segunda-feira, eu falei, eu quero gravar uma música que eu fiz agora, e era sábado, aí o pessoal da gravadora, pô, não tem como reunir músico, eu falei, Kiko, o Robson Jorge foi para o estúdio, ele tocou tudo, de bateria, baixo, teclado, tudo, tudo, então, um gênio, Robson Jorge. Ô, Daí, deixa eu te interromper, deixa eu te interromper, por favor, porque você está me contando essa história, me lembrei do Mauro Mota, o Mauro Mota me contou uma história exatamente assim, será que foi a tua faixa, ele não lembrava qual era a faixa, mas ele me contou exatamente isso, cara, a gente precisava gravar uma faixa, e não tinha quem tocasse, chamamos o Robson Jorge, o Robson tocou tudo, por acaso, será que é a mesma coisa, eu estou viajando? Não sei se o Mauro teve outra experiência, mas com certeza o Mauro sabe dessa minha experiência, porque a gente precisava, o disco tinha que ir para a fábrica na segunda-feira, e eu na sexta-feira, vocês meio que tinham que gravar a música e trocar uma música de lá, e aí veio essa coisa, pô, como é que vai chamar a música, se vai abrir o estúdio, a gente abre, o Robson Jorge toca tudo, pode ser, não sei se ele tem outra história. Pode ser, me desculpa te interromper, por favor, se você é dele. Mas a faixa desejo, eu fico feliz em saber, porque o desejo, quando eu fiz a canção, eu fiz, porque eu sou muito honesto com essa letra, eu sou muito honesto com essa música, eu acho a melodia linda, eu acho o arranjo, eu citei o Will do Cassiano, se livrou do Robson Jorge, porque acho que ela é bem a cara desse negócio aí do Rio, essa coisa da música meio estivoanda, essa coisa de bom, desculpa o exemplo, da base de bom gosto e tal. E o lance é assim, o que é o desejo, esse amor plural? É mais uma debatida minha contra essa hipocrisia, enquanto eu te falei da liberdade que as pessoas precisam ter, sem um olhar de policiamento em cima delas. Você viu o cara, por exemplo, eu conheço histórias de pluralidade incríveis, eu vou dar um exemplo aqui, mas quem está falando besteira, eu não estou. por exemplo, eu conheço um cara que tem a família, tem a mulher, tem os filhos, de repente ele descobre que aquilo não era mais o que ele estava querendo. Ele se descobriu gostando de um outro homem e mora com esse homem hoje e é feliz. Me parece, segundo ele, a mulher dele até entendeu. Eu conheço outra história de pessoas muito bem resolvidas da mulher de um cara, amigo meu, eu sou amigo do pai dele, na verdade, que a mulher conheceu uma advogada que veio fazer um serviço para a empresa da família e ela tinha duas filhas e tudo, ela largou o marido e foi morar com essa advogada. E as pessoas ficam criticando, as pessoas não aceitam, ficam metendo pau. E outro tipo de amores, sabe? E outro tipo de desejos. E nós também temos, eu fico feliz que a música, e vou até, sabe, tocar mais ela por aí, vou falar mais dela, porque o desejo, ela foi feita em homenagem a essa pluralidade, essa coisa plural. Porque, veja bem, o que a gente sabe é o que mais existe dentro da gente, Ramon, do ser humano. Você diz, não, mas eu não sou assim, eu sou resolvido. Que bom para você, mas a maioria das pessoas não são. É você ter um desejo e você não assumir esse desejo para o seu parceiro ou para a sua parceira e você fica com aquilo moendo dentro de você. Eu ganhei um livro, há um tempo atrás, fui tocar em Belo Horizonte e me deram um livro, por conta da música que eu vou tirar você desse lugar, foram até o meu show e me deram um livro, da Rua Guaipurus, que lá é conhecida como a Rua das Putas, e deram um livro chamado As Vozes das Putas, uma coisa assim, uma voz da puta, uma coisa assim, As Vozes das Putas. E eu vou definir um pouquinho, mulheres dando depoimentos. E eu estava lendo ali, tem ele aqui em casa, de vez em quando eu abro e fico lendo. São depoimentos incríveis. Tem uma que diz assim, olha, o cara me procura, ele me procura para fazer comigo o que ele não tem coragem de fazer com a mulher, de propor a mulher. Nós temos um filme muito engraçado, do Poderoso Chefão, que em determinado momento o ator, o ator, me fugiu o nome do ator agora, mas é famosíssimo, ele vira para o cara que está com ele e diz assim, por que ele está procurando uma prostituta? E ele diz, não, porque eu não vou pedir a minha mulher para fazer o que a prostituta faz, com a boca dela, porque a boca dela beija os meus filhos. Então, esse tipo, e outra coisa, às vezes o cara, como esse meu amigo que falei, ele larga a família e vai morar com outro homem, ele assumiu um desejo, ele não ficou com ele escondido. E às vezes, dentro da sua própria relação, você tem uma relação com a mulher, aquele negócio de papai e mamãe, só, não sei o que, você não se preocupa em saber qual é o desejo, na verdade, que a sua mulher tem, que você até tem medo de descobrir e tem medo de propor coisa. E ela do mesmo jeito. Então, esse desejo, a música deseja para falar de tudo isso e tomara que as pessoas gostem dela e tomara que ela realmente seja importante na relação das pessoas. Em seguida, nós temos Sobre a Gente, que é o único momento, eu ouvi o disco todo para a gente poder fazer essa pauta, é o único momento no disco que você cita nominalmente inteligência artificial, as redes sociais, os ultraprocessados, enfim, os vilões dos dias atuais. Então, eu te falei que eu poderia ter feito o disco de uma outra maneira, poderia ter ido mais em cima do tema. Eu preferi fazer esses paralelos, e sempre lembrando que quando eu falo de tudo isso, do desejo, quando eu falo do sono, da roupa e tal, é como se a inteligência artificial estivesse nos olhando, ela está ali para ajudar, ela está ali para te orientar. E quando eu, no Sobre a Gente, que eu tenho tocado ela também no show e fica muito bom, as pessoas gostam, ela leva uma Carly Simon, entendeu? A gente, inclusive, induziu a inteligência a nos ajudar a levá-la para a Carly Simon, aquela coisa, sabe? Então, por que só ali eu falei da inteligência artificial? Porque eu achei para não ficar muito também chato, não vou falar de coisas do ser humano e a inteligência artificial. O que acontece é assim, no Sobre a Gente, eu falo justamente dessa verdade permanente que a inteligência artificial, na minha opinião, é. Ela é uma coisa permanente, nós estamos vivendo, estou chamando a atenção das pessoas, por exemplo, assim, quando a inteligência falou do ultraprocessado, quando o cara dizia, olha, tem um novo amigo, que é inteligente artificial, ele está dando um toque, o cara ultraprocessado não é legal, por exemplo, a fruta dá muito mais saúde, a água, mas a gente, isso é a inteligência nos dizendo, olha, eu estou sabendo aqui que se você não comer essa quantidade de carne que você está comendo, se você não beber esse monte de uísque que você está bebendo, você vai ficar mais saudável, você vai ter uma vida melhor, mas a gente insiste, não, eu quero o ultraprocessado porque ele é mais gostoso, eu quero o uísque porque é mais gostoso. E ao mesmo tempo, eu digo, na canção, que é uma verdade permanente, é como se fosse assim, eu digo que existe um novo mundo, um mundo diferente, existe, inclusive, como é que fala, um mundo diferente que o vidente, já previu, olha, vai ter um mundo diferente, e que é uma verdade permanente, que no caso, é essa tecnologia chamada inteligência artificial. E eu acho que essa música ficou muito legal, eu não pensei que ela fosse ficar tão boa. Em seguida, a gente tem, quase chegando no final do disco, é a penúltima faixa, a gente tem Submisso, que conta a história de uma pessoa que se anula por estar apaixonado. essa música é autobiográfica, daí, José, ou não? Ela pode ser autobiográfica, mas, porque também, às vezes, a gente se anula mesmo, eu já me anulei várias vezes, já me anulei várias vezes, não adianta dizer que não. até no, você falou do programa do Marcelo Taz, tem hora que ele cita a minha esposa e pergunta para mim como é que se negocia com ela, eu falei, não se negocia, ou faz o que ela quer ou não faz. Então, assim, acho que a gente se anula, mas você pode estar, mas de uma forma aberta, você pode conversar e fazer o que a pessoa quer, você não precisa se anular. e sobre essa coisa do anular, do submisso, da submissão, eu também me refiro sempre a outro tipo de submissão. A sociedade, às vezes, ela é submissa ao sistema e ela não questiona esse sistema, se ele é bom para ele ou não. Então, é como se fosse o amor, você não questiona, você fica ali de quatro, ajoelhado, pedindo pelo amor de Deus. E as pessoas fazem isso de um modo geral, na religião, as pessoas fazem isso nos negócios, as pessoas, no sistema político. Então, nós temos essa mania da submissão. E eu procurei fazer uma canção de amor que eu acho que ela lembra muito também essas canções de amor comuns que tem por aí. Como eu lembro do filme da Lady Gaga com o Bradley Cooper, eu acho, que nasce uma estrela, eu imaginava os dois cantando essa música e a música eu fiz, e como te falei antes, no início, é toda feita pela, a base toda feita pela inteligência. que legal. Para encerrar o disco, Adair, a gente tem No Ponto, que está acreditada como bonus track, a última faixa do disco e é um contraponto, me parece, àquelas propostas ditas avançadas no início do disco. Então, o disco tem 12 faixas, ele para no submisso, no disco, o álbum que vai sair. Até porque, para quem está nos assistindo, talvez tem gente que não tem conhecimento, quando você faz o vinil, você tem um tempo de cada lado, você não pode ultrapassar tempo, senão você prejudica a qualidade do produto, essas coisas todas, e dependendo do tempo, tem a fábrica, a fábrica nem topa fazer. Então, não poderia estar mesmo lá, porque ia estourar os tempos. Mas o No Ponto, é uma música minha, da Bárbara Eugênia, que foi feita para ela gravar e ela não gravou, que eu resolvi gravar, e lembrando justamente, aqui eu vou em cima do negócio do nosso amigo Mauro Mota e Raul Zito, na CBS, quando eles compuseram uma canção chamada Ainda Queima Esperança. Sim, clássico. Isso, fez um sucesso danado, e cantado por uma mulher, e depois eles fizeram outras coisas, naquela época tinha muito essas músicas, essas músicas, há uns anos atrás eu fui fazer uma apresentação, eu e a Pitty, no Multishow, e quando nós ensaiávamos o que nós íamos fazer lá, ela tinha muita curiosidade de saber como eram aquelas músicas, aquele universo ali da CBS, de Mauro Mota, de Raul Zito, de Rossini Pinto, de Renato Barros e tudo. Então, essa música, eu acho, pelo menos, que ela nos leva até aquele mundo. Entendeu? Então, por isso que eu te falei também desse disco, que ele se diz que ele tem muito a coisa do Odair José da década de 70, e eu me orgulho que ele tenha, eu busco isso. Eu acho que é uma época muito bonita, de trabalhos muito bem feitos. Então, aí o que aconteceu? Eu achava que essa música, voltando ao negócio do submisso da Lady Gaga e o Bradley Cooper, que eles cantam junto, e como no Brasil também tem sempre as duplas, sempre teve, não é agora, estou falando de sertaneja atual, não estou falando, lá no passado sempre teve duplas, homem e mulher cantando, sempre teve. E se não fosse uma dupla permanente, era uma dupla ocasional, as pessoas cantavam. E eu falei, pô, aqui poderia ter uma mulher cantando junto. Aí, eu não ia trazer uma mulher, eu coloquei a inteligência para cantar comigo. Olha aí. A próxima pergunta, você já deixou claro, mas eu acho legal a gente confirmar que é o seguinte, um disco como esse, Seres Humanos, que sempre vai ser lembrado pelo uso da inteligência artificial como uma de suas características, o disco é ótimo, mas uma de suas características é o uso da inteligência artificial, eu queria saber se um disco desse tem espaço no mundo analógico, ou seja, ele vai sair em vinil, em CD, alguma coisa assim? Ele sai em CD? Não sei. Ainda está se pensando em fazer, porque parece que o CD também está voltando a ter mercado. Em vinil, sim, já está na fábrica, vai sair, eu não faço disco se não tiver o vinil, tanto é que eu faço o projeto das 12 faixas. Eu não faço uma música para tocar em plataforma, sabe? Eu faço um álbum, eu faço um conceito, uma coisa conceitual, eu tenho mania de plugar uma música na outra a nível de histórias e eu gosto do resultado a nível de arranjo, a nível de criação de tudo e de capa. Eu gosto, eu gosto do vinil. E ele está saindo, não sei exatamente quando sai, porque hoje o processo para a fábrica, eu não estou muito a par de quando foi e quando vai ser, mas leva de dois a três meses para sair. Mas vai ter, vai ter sim. E como eu te falei no início, Ramon, eu acho que esse disco ficou muito mais analógico do que se eu tivesse ido para o estúdio e gravado com uma banda. É curioso isso, não é, cara? Porque... Porque tem um detalhe, Ramon, que é interessante falar. Por exemplo, aí vou dar um, fazer uma brincadeira com meus amigos músicos, tenho o direito de fazer, porque eu sempre fui músico, eu sou músico desde os sete anos de idade, quando ganhei meu primeiro instrumento, pedi um violão, ganhei um cavaquinho e estou com cavaquinho em casa aqui até hoje, que a minha mãe guardou. Ele tem 69 anos, esse cavaquinho, porque eu estou fazendo 76. Então, eu ganhei ele com sete. Então, o que acontece é assim, eu sempre fui músico, sempre compus, sempre gravei, toquei com os maiores músicos desse país, desde de CBS, com aqueles músicos fantásticos da CBS, passando por Lafayette, Renato Barros, Mauro Mota, Paulo César Barros, enfim, o próprio Raul Zito, Raul César, que tocou comigo no primeiro disco várias coisas, de guitarra, lá tem música dele, ele ficou comigo no estúdio. Grandes músicos, Dom Salvador, tocando piano comigo em 71, quando ele era da banda Abolição. Então, eu sempre gostei de música, eu posso falar. É muito bom fazer trabalho com a inteligência oficial, vou te dizer por quê. A inteligência, por isso que o disco ficou mais analógico do que se eu tivesse ido com a banda por estúdio. Porque a inteligência, você pede uma coisa para ela, insiste com ela, ela faz, ela não tem orgulho, ela não tem teimosia, ela procura te atender do jeito que você está pedindo. Então, eu acho que não adianta espernear que a inteligência veio para ficar mesmo. Ah, certo. E, Odaí, me conta dos shows desse disco. Você já fez algum, você disse que agora no mês de julho você rodou o Brasil, fez muitos shows, mas o que você pode adiantar de agenda, do que está acontecendo aí nos shows nos próximos meses? Então, assim, no dia 7 de julho, 7 de julho, eu fiz o lançamento oficial desse disco aqui no Teatro Maravilhoso que tem em São Paulo, que é o Sesc Pinheiros, um show lindo, eu fiz ele na íntegra, como ele, toquei as 12 faixas, não toquei a música no ponto, porque ela não é tida como música do disco, ela é um bônus track, ela é uma faixa bônus. E toquei alguns clássicos, até porque o show precisava ter uma hora e meia, e eu procurei colocar os clássicos de uma forma que também fizesse parte desse projeto da inteligência artificial. A inteligência social, como se estivesse dizendo, pode tirar a moça daquele lugar sim, para de tomar a pilha, porque quando você quiser, então a gente foi, toquei músicas do filho de José e Maria, mas fiz o show na íntegra com o nome Seiros Humanos e Inteligência Artificial. Esse show foi feito na íntegra. Toquei já em festival em Vitória, no Espírito Santo, já toquei na Bahia, três shows na Bahia, já fiz Pernambuco, já fiz Fortaleza, já estou rodando o país, desde julho rodei bastante. Assim, a gente está levando, agora a gente anda pelo país, não com o show na íntegra, porque as pessoas também têm consciência que as pessoas que vão assistir o show, eles gostam de ouvir os clássicos, as músicas que eles conhecem, e a gente tem que respeitar isso. Mas como eu falei para você, eu vou rodando o repertório e vou... Tenho várias coisas programadas, agora mesmo vou fazer quatro shows, vou fazer um show em... No mês de julho, a gente parou por aqui, a gente parou... Eu estou terminando um documentário que estão fazendo a respeito da minha obra, com a Dandara Ferreira. Terminou agora esses dias, eu tenho algumas coisas para fazer, eu também estava me ocupando com isso, eu tenho que estar presente, então esse mês, agora mês de agosto, foi um pouco para isso, para terminar esse documentário, que ele tem que estar finalizado no mês de outubro para ir para a rua, para ir para o mercado, que vai chamar ou da José, quer dizer, eu vou tirar vocês desse lugar, foi o nome que eles acharam que tinha que ser, eu... Não era o meu preferido, mas tudo bem, que faz o meu trabalho. Mas a gente já volta em setembro, a partir da segunda semana, vamos fazer Natal, vamos fazer João Pessoa, vamos fazer Maceió e Recife de novo. Estamos rodando, quero ir para o Rio, quero ir para o Sul, eu vou rodar, quero ir para o Centro-Oeste, devo fazer o Centro-Oeste, devo fazer Tocantins, devo fazer Goiás, e vou rodando. O projeto não será Seres Humanos e Inteligência Social, mas evidentemente que isso vai estar presente e muito presente nos shows. As únicas vezes que eu vi você em cima do palco, eu acho que eu vi três shows seus, inclusive um deles fantástico com Azimuth tocando O Filho de José e Maria, as três vezes foram em São Paulo, eu não me lembro, vou fazer 35 anos mês que vem, mas eu não me lembro nos últimos anos assim de algum show seu no Rio. Eu fiz um show, não sei quando foi, o último show que eu fiz no Rio, eu fiz no Imperato, mas faz tempo que eu não vou ao Rio, eu até já comprei isso da minha produção, do Rafael e tudo, que a gente precisa ir no Rio. Primeiro porque eu gosto muito do Rio, morei muitos anos no Rio, eu sei, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, e sei que a cidade também tem um carinho pelo meu trabalho, eu me fiz artista aí na cidade, e outro dia mesmo, eu fiz uma matéria com o Silvio no Globo, ele falou, quando é que vai vir para o Rio agora trazer esse show? e eu espero que, não sei quando a produção vai ver isso, mas a gente vai aparecer por aí, e quando aparecer, você apareça por lá. Está certo, obrigado. Daí, outra coisa, você citou aí o filme, claro, o filme está sendo rodado, está terminando, como você falou, e, cara, eu imagino que vai ser um filme que vai contar tudo, desde o momento lá, do iniciozinho, da escadaria lá do Teatro Municipal do Rio, passando pelo nosso querido Evandro Ribeiro, um personagem importante na indústria da música brasileira, passando pela CBS, enfim, vai contar tudo? Olha, bom lembrar do senhor Evandro, não é senhor Evandro? Cara, às vezes falando do senhor Evandro, eu lembro assim, volto a minha vida com carinho enorme. A CBS, Rua Visconde do Rio Branco 53, foi um mundo encantado, para mim, principalmente. Mas, assim, eu espero que sim, Ramon. Eu sempre fui meio pé atrás com história de livro e de documentário. Topei participar, topei que fizesse esse documentário com a promessa de que falasse mais do meu trabalho ou apenas do meu trabalho do que da minha vida pessoal. Eu falei, eu não quero vida pessoal, porque isso não é dar conta de ninguém. Não quero saber com quem eu casei, com quem eu descasei, com quem eu namorei, eu deixei de namorar. Eu quero que as pessoas saibam como é que foi o meu trabalho, como é que ele foi feito. E tudo isso que você citou faz parte desse trabalho. Eu tenho falado para elas, elas, porque só tem mulher, eu falo para elas que, olha, lembre sempre disso, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho. E eu acho que vai ter. Espero que elas não pulem nada. Eu me lembro que outro dia, inclusive, gravei um depoimento sobre um disco, meu primeiro disco na CBS, que é o disco de 1970, que tem o Raul Zito tocando, tem o Mauro Mota tocando, tem o Paulo César Barra tocando, e com a presidência do senhor Evandro Ribeiro. Então, eu espero que não pule nada. Tem a Poligrã, tem a história do filho de José e Maria. Sabe como é que é? Eu fico na torcida para que saia uma coisa positiva. Elas estão muito empolgadas. Vamos ganhar vários prêmios, um negócio vai ser muito bom e tal. Eu só fico pensando assim, Tomás, que seja bom, no sentido que eu estou pensando. Os prêmios esquecem. Entendi. Você falou aí do filho de José e Maria, também vai virar livro? Já virou um livro. Interessante o livro. Porque o Leonardo Vinhas, que é quem escreveu o livro, é um livro pequeno, de uma série de livros, não sei como é que fala, um livro não muito grande. Sim, sim. Mas eu acho interessante, Ramon, porque não são todos os discos que tem na história que tem um livro para falar dele. E eu não conheço o conteúdo do livro, eu não li o livro, eu sei que tem um título, quando eu soube do título, achei ele assim, falei, o louco. Porque o título do livro é O Evangelho segundo Odaí. Sensacional. Para que as pessoas não brinquem comigo por isso, porque tem que brigar com o autor do livro, não comigo. Mas esse livro já está à venda? Já está disponível? Eu não sei se está, eu estou esperando que me mande o livro, porque o livro diz que ia sair no final de agosto, agora já estamos, já estamos entrando em setembro, sei lá, daqui a pouco, no final de agosto, foi que falaram que ia sair. Então, eu espero que saia logo e que tenha um conteúdo bom. Eu sei que o Leonardo Vinha falou com muita gente que já participou do disco, que ainda estão vivas, depoimentos como pessoas que tocaram, como o Hildo, como o Alexandre, que ainda está por aí, porque muitos já se foram, que participaram daquela sessão de gravação. Eu até estive no estúdio outro dia, que também tem um curta, tem um programa que se chama Ímpares, na TV curta, que está falando também desse disco. e eu estive lá no Rio, estive na Barata Ribeiro, lá na Companhia dos Técnicos, que é o antigo estúdio da RCA Vito, onde eu gravei... É uma foto sensacional, a foto com as máquinas, né? Cara, estive lá, foi assim, emocionante, porque eu não sabia que o estúdio ainda estava por lá. Está certo que modifica uma coisa aqui e ali, mas, de qualquer forma, é o mesmo ambiente que eu gravei o disco. Então, esse livro está para sair, que volta a dizer O Evangelho Segundo Odair, e parece que ele faz uma leitura do conteúdo do livro, do disco, música por música, e fala com as pessoas sobre o que aconteceu com o disco na época, sobre o que está acontecendo agora. Eu, como documentário, amor, eu espero que seja um bom livro. E Odair, para a gente acabar o nosso papo, a gente está quase uma hora e meia aqui conversando, cara, a minha última coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a primeira, pela minha pesquisa aqui, pelo menos nos discos que eu tenho, e na pesquisa que eu fiz, a primeira vez que o teu nome aparece em disco, é uma gravação do Oswaldo Nunes, não é isso? Tem um antes. Tem um antes? Qual é? Tem um antes. Tem um disco da Denise Barreto, que gravou na Odeon. Sim. A Denise Barreto era tida como a Rita Pavone, brasileira. Certo. E eu era recém-chegado de Goiás, no pé do Rocine Pinto, ali, para mostrar minhas músicas, ali, na Evaristo da Veiga, perto do Bola Sete, por ali, no escritório dele, perto do Municipal. E a Emaio, lá do outro lado, da Cinelândia, lá na galeria. E a Denise Barreto estava fazendo um compacto. E eu tinha uma música chamada Chato e Atrevido. E o Rocine Pinto gravou com ela. Depois é que vem a minha história com Oswaldo Nunes, sambista, da Gema, do Rio de Janeiro. Eu gravei com ele também. Eu já estava começando a correr atrás das pessoas. Mas a primeira gravação vem com a Denise Barreto na música Chato e Atrevido. Então, a pergunta é o seguinte. Nós estamos gravando essa entrevista dia 13 de agosto. Faltam três dias para você completar 76 anos. Como que o Odair José, lá da Denise Barreto, lá da Escadaria do Teatro Municipal, lá do Rocine, daquele bem iniciozinho mesmo, quando você veio de Goiás, como que o Odair José daquela época se conecta com o Odair José totalmente ligado à inteligência artificial? Normal. Eu acho que o normal. Eu acho que aquele Odair José lá, Ramon, é o mesmo de hoje, com uma diferença só. Eu tive um período no meio dessa vida em que eu me afastei desses dois Odair. Tanto o lado da Escadaria do Municipal, da Denise Barreto, do Rocine Pinto, da Visconde do Rio Branco, lá da CBS, da Poligrã, aí da Rio Branco, do André Midani, do Jairo Pires, de tantas pessoas, do Raul Zito e de tanta gente. Eu me desconectei, eu fiquei no meio, foi quando eu me perdi totalmente, por isso que eu falo que a gente fica fragilizado. Quando você falou da música Dizem, às vezes você acha que está tudo uma droga, que está tudo ruim e você entrega os contos e não pode, você tem que pensar positivo. Mas o Odair José de hoje, eu sou feliz por estar vivo, eu pensei que não fosse ficar vivo até essa idade, aos 76, eu vejo que ele é aquele mesmo rapaz de 20 anos lá da Escadaria do Municipal. Que legal, cara. Odair, eu fico muito feliz cada vez que a gente tem a oportunidade de conversar, desde a primeira vez que eu ouvi, agora eu dando o meu depoimento, desde a primeira vez que eu ouvi falar que existia um disco como O Filho de José e Maria, eu sou um cara que fico tentando catequizar, olha a palavra, de repente até, palavra mal escolhida, mas vamos lá, tentando catequizar, as pessoas escutem Odair José, porque isso é muito foda, cara, O Filho de José e Maria é muito foda. E o que eu já insisti para meus amigos ouvirem e entenderem o que está gravado ali, as pessoas que estão tocando, a mensagem que você quis dizer, enfim, então eu acompanho tudo o que você faz, cara, eu sou muito fã mesmo e eu fico muito agradecido por você topar com extrema boa vontade e gentileza, encarar uma hora e meia aqui conversando numa tela de celular, porque nem todo mundo tem essa paciência e essa gentileza que você tem. Muito obrigado, cara. Eu te agradeço, voltando ao Filho de José e Maria, você terminar a seguinte, eu te agradeço por isso, eu estou muito feliz porque as pessoas estão descobrindo o disco mesmo, outro dia mesmo em Fortaleza tocando, chegou uma senhora, Ramon, te contar esse negócio, uma menina de 15 para 16 anos, ela falou, olha, minha filha quer falar com você e tal. Aí a mãe da menina virou e disse para mim assim, olha, ela virou e disse assim, se você não me levar no show, eu vou sozinha, porque eu tenho que conhecer por conta do disco Filho de José e Maria. É uma moça, é uma menina de 15 para 16 anos. Então, eu fico muito feliz que você faça essa catequese em nome do disco. Muito obrigado, foi um prazer falar com você, é um privilégio e... Desculpa aí que no início eu apanhei muito o negócio do celular aqui, porque eu estou sem um notebook aqui, estou sem uma assessoria, mas como falei para você, eu vou aprender a lidar com esse negócio para entender melhor a tecnologia, principalmente a inteligência artificial. Foi um prazer, Ramon. Tá certo, obrigado, daí. Beleza, tchau.